Eu sou as coisas da vida, eu sou o medo de amar Eu sou o medo do fraco, a força da imaginação O plebito jogador, eu sou, eu fui Eu vou guitar, 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 guitar Eu sou o seu sacrifício, a placa de contramão O sangue no olhar do vampiro e as júrias de maldição Eu sou a vela que acende Eu sou a luz que se apaga Eu sou a beira do abismo Eu sou o tudo e o nada O sangue no olhar do vampiro e as júrias de maldição Eu sou a vela que acende 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 Eu acredito que o reino vem e todas as cores I'm bleeding to one, I'm bleeding to one, but yes, I'm still running. You've run the bones, lose the shame, scaring the trust of my shame, of my shame. You know I'm bleeding, but I still have found what I'm looking for, but I still have found what I'm looking for. I still have found what I'm looking for, but I still have found what I'm looking for. Cada voz que canta o amor não diz tudo o que quer dizer. Tudo que cala fala mais alto ao coração. Silenciosamente eu te falo, compaixão. Eu te amo, calado, como quem ouve uma sinfonia de silêncio e de luz. Nós somos vento e desejo, somos feitos de silêncio e sonho. Tem certas coisas que eu não sei dizer. Nem precisa, né?